Amanhã é dia da super quarta-feira verde no É Bom Atacarejo e amanhã você vai encontrar o tomate por apenas 99 centavos o quilo, também a batata inglesa 99 centavos o quilo, mesmo preço também do chuchu apenas 99 centavos. E olha, também você vai encontrar a banana prata, a palma por apenas 1 real e 99 centavos, tem vários outros itens também em promoção, é Bom Atacarejo ali na chegada do bairro Rendeiras ao lado do Parque Ambiental, abre às 7 da manhã e só fecha às 9 da noite, é Bom Atacarejo aceitando todos os cartões de crédito, débito, Pix e também o ticket alimentação. Vai lá, o pessoal está aguardando por você, quer realmente preço baixo, é Bom Atacarejo, é a dica. E olha, policiais do quarto BPM prenderam aqui em Caruaru, Jamilson José da Silva, esse rapaz estava com uma motocicleta toda mal assombrada, o chassi raspado e a placa também com a numeração, enfim, estava com a placa clonada, né? Estava sem placa na verdade e aí a situação foi trazida aqui para a delegacia de plantão Sargento Agissander, o rapaz ele alega que comprou essa motocicleta pelo valor de 1.400 reais, claro, é um valor muito aquém de uma motocicleta em condições de trafegabilidade e isso é fato, o valor realmente muito baixo, Sargento. É correto, é um somatório de fatos e acontecimentos que nos fez trazer o imputado junto com o bem dele para a delegacia. Em rondas normais, como fazemos pela nossa área, José Carlos Oliveira, visualizamos a moto, ela estava parada, quando a moto estava sem placa. Ao verificar, ao tentar localizar o chassi da moto, esse chassi estava suprimido. Então, nós começamos a averiguar junto ao PC4 se conseguiam localizar a moto, que tipo era, porque não tinha marca de... Nem a marca da moto tinha, de qual seria a moto. Aí seria entrado, parecendo isso junto com o nosso central. Quando o proprietário chegou, informou que o único documento que ele tinha seria aquele documento que ele nos mostrou, que seria o documento de compra e venda de sucata, ou seja, é o primeiro erro, né? O segundo erro é ele não ser habilitado. Em ação contínua, nós fizemos algumas buscas com relação ao passado dele histórico. Ele não tem nenhum tipo de... nada que desabona a vida dele. Ele se mostrou só listo, colaborou com o efetivo. Ele mesmo trouxe o veículo até aqui, que nos ajudou em muito, né? Com relação ao fato de se desenvolver, por quê? Nós pedimos a ele fazer contato com a pessoa que ele comprou. Ele informou que é uma pessoa amigo dele, que vendeu, e ele desconhecia qualquer tipo de fato além disso. É, mas aí tem que estar ligado, sargento. Inclusive, houve uma mudança recente na legislação, e aí o sujeito está com um carro, uma motocicleta, um quadriciclo, triciclo, enfim. Que a numeração não está batendo. Importante, inclusive, fazer uma vistoria. Paga para fazer uma vistoria. Tem várias empresas que realizam essa vistoria, ou seja, uma vistoria terceirizada, e aí justamente para você não comprar um problema, né? Correto. Foi como eu falei, né? Um somatório de ações, na verdade um somatório de erros que nos trouxeram até aqui. Então, não só você andar, conduzir seu veículo, sua moto, sem a placa. É preciso estar sem a placa, sem o chassi, sem CNH, capacete não ter viseira, ou seja, um somatório de ações, de erros, que traz a polícia até a delegacia. Além do sargento Agisandre, quem mais na ocorrência? O SD Queiroz. Ok, todos de parabéns, né? Policiais que são lotados no quarto BPM aqui de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.